RUNNING! muito demorosa por exemplo prédios essas coisas fazer mais construções pequenas e essas coisas assim bom, vamos começar aqui definindo o centro da cidade vamos ver se aqui é mesmo porque eu já vou ficar preparado com o espada para matar os animais que chegarem aqui bom eu vou definir aqui vou pegar o quarto se vocês quiserem ir acompanhado é ao passar do tempo vocês irem construindo as mesma coisa vocês quem sabe vou pegar também o escada de eucalipto o quarto do talhado e aqui folha de carvalho bom, o primeiro pode subir dois já é, dois e quebrar ao redor agora deixa eu definir aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis sete, oito nove, dez, onze vou fazer um quadrado de onze por onze aí bom, já pode quebrar isso aqui também pra gente colocar tijolos que que vai ser meio que uma fonte uma praça com uma fonte já escureceu velho já escureceu velho, tão rápido tá vamos acabando aí peguem o tijolo ah, lembrando que eu tô com uma textura Flows HDM uma textura moderna porque minha cidade vai ser moderna eu vou preenchendo aqui eu vou preenchendo aqui ó bom, quando eu preencher tudo aqui eu volto só voltei aqui acabou de preencher tudo agora a gente vem contornando aqui com o quartzo só contornar assim fica uma coisa simples mas também fica uma coisa bem daorinha bem legal moderno bom, aqui aqui que eu esqueci e aqui bom, vamos definir meio que um meio aqui ó é, não vai ser exatamente o meio vai ser esse aqui aqui ó bom, aqui ó ó esse vai ser o meio peguem o balde de água primeiramente já coloquem aqui já e deixar a água cair boa agora é só ir preenchendo assim ó pra água ficar parada preencher tudo assim assim sai daí ó velho vou te matar morre maldito ixi só dei um bom aí tá a nossa fonte agora peguem a escada de eucalipto e coloquem aqui ó deixem um pra lá coloquem deixem um pra cá coloquem aqui ó deixa eu ver ó um, dois, três, quatro, cinco um, dois, três, quatro, cinco um, dois, três, quatro, cinco é podemos deixar assim mesmo agora quebra aqui e ao redor pode quebrar coloquei os banquinhos lá de primeira já só pra marcar mesmo depois a gente vai bom eu não quero que esse primeiro episódio aí fique muito longo né mas se ficar longo também não dá nada pra gente fazer uma coisa mais mais daorinha e com mais tempo também bom aqui eu não sei vamos ver qual fica mais legal assim não vai ser quartos mesmo peguem quartos de talhado e coloquem aí contornar o que já fez contornar o que já fez sim aqui não lembrando que essa série é nova aí eu tô pensando ainda em que que cidade eu vou fazer é até que eu tô com as ideias boas aí e vai ser uma cidade bem daorinha pelo menos na minha visão bom aqui vocês vão quebrando também contornando o quartos talhado assim aí bom pessoal os blocos aí vocês vocês que escolhem se aqui esses bancos vocês quererem quererem mudar vocês que sabem bom agora aqui pode vir com os tijolos aqui deixa eu ver aqui aqui tem dois aqui ó podem vir trazendo mais um aqui pessoal pra deixar dois deixar dois de espaços do bloco talhado até os tijolos assim aqui suponho que seja o último assim assim é o último bom agora é só preencher 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 os lados depois assim não tem segredo bom pessoal voltei e eu já contornei aqui e já fiz os banquinhos também bom pessoal os banquinhos eu falei errado aqui eu tinha pulado um mas não pulei em dois aqui ó deixei em dois assim sobrando um aqui se bem que dois ficaria melhor mas tem que ser um mesmo é deixem dois dois de cada jeito ó dois aqui tem que deixar assim mesmo dois um dois aqui também aqui também agora pessoal que fez já os banquinhos peguem a moldura aqui e coloca dos lados assim ó para fingir que é onde você deixa seu braço assim 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 opa coloquei errado assim e ok aqui pessoal vocês peguem o sinalizador aqui é o sinalizador aqui é o sinalizador quebra o do meio e coloca aqui ó de noite vai dar uma luminosidade da hora agora aqui pessoal vocês quebrem contornando um só aqui ó assim assim aqui 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 a gente vai colocar bloco de tars quartzo tars bloco de quartzo talhado aqui aqui só vão colocando agora rapidinho aqui a gente já tá fazendo o centro da nossa city né da nossa cidade porque quando a gente faz o centro né a gente vai ganhando que atividade para conseguir fazer o resto que tipo se a gente começasse a fazer uma cidade lá do lá do final assim do começo do final você não ia pensar em quase nada mas se você começa já da avenida principal é você vai ganhando mais criatividade você vai pensando mais em coisas bom vai ficar assim pessoal aqui vocês quebram e colocam um de coluna bom agora pessoal vocês vão achar o meio disso aqui ó aqui tem onze um dois três quatro cinco seis sete oito nove vinte 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 e três bom vamo aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove ó vou puxar aqui ó é fica a quantidade considerável aí pode vir quebrando dez pessoal aqui ó ó dois três quatro cinco cinco seis sete oito nove dez dez bom quebramos dez aqui agora aqui deixei um dois três deixei três assim ó e quebra em mais dez dez dois três quatro cinco seis sete oito nove dez já pode juntar ali já ó e vim até aqui pra gente puxar mais dez desse lado ó um dois três três aqui aqui bom já já você vão descobrir porque a gente fez isso bom agora vocês puxam três coluna de dez e depois fecha Façam isso para todos os lados Vou fazer aqui e já volto Bom, é bem simples É 3 colunas de 10 para todos os lados Bom pessoal, voltei Fiz para os outros lados E ficou assim Aqui é uma cruz e um quadrado no meio Bom pessoal, agora você vem Contornando com Com O quartzo talhado Só ir colocando Onde a gente quebrou O bloco de tarso Tarso, claro, porque eu estou falando Tarso De quartzo talhado Na verdade Bom, é bem simples Essa praça aí, só que bem Bem moderno Se a gente não prestar atenção Na hora de fazer também Ela sai desproporcional Assim Deixa eu vir aqui já Coloquei errado E vem vindo Bom, eu já vou fazer um exemplo Não, deixa eu contornar primeiro Vamos com calma Eu escolhi o O quartzo talhado Por ele ter esses riscos No meio Diferente do quartzo normal Aqui Porque ele é todo branco Liso mesmo Isso aqui dá um ar mais de De modernidade Olha o sol lá E sol bonito Trazendo aí Bom, se você não é inscrito no canal Se inscreva E deixe seu like aí nos vídeos E Seja um bacanudo Bom, assim Contornamos tudo Rapidinho Agora Pessoal Nós vamos Deixa eu ver Ó, vou pegar um exemplo Vou pegar esse aqui Subam aqui, ó Subam aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Aqui Vocês subam cinco No quinto Vocês quebram três No três Pode vir subindo assim Assim Mesma coisa do outro lado, ó Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três E Sobe Aqui Sobe cinco Um, dois, três, quatro, cinco Aqui eu já pulei Um, dois, três, quatro, cinco E traz E foi contorno também com o quartzo de talhado Aqui também Pronto Aqui também Bom, é basicamente isso que nós vamos fazer, ó Agora Peguem a folha de carvalho que a gente já pegou naquela hora E vem contornando, assim, ó Só contornar Um, dois de camada Dois de altura Eu vou, eu não vou cortar agora Eu vou fazer primeiro essa parte de exemplo Depois eu corto Pra gente Já ver como que vai ficar aqui Eu vou fazendo de um Depois eu busco os outros Assim Vai ficar uma coisa bem da hora Aparece um Um labirinto aí Bem da hora Bom, aqui Subir mais um Assim Agora aqui Deixa eu colocar o Didi aqui Pronto Bom, é basicamente isso O que a gente vai fazer em todos os lados Agora eu puxei aqui no meio também, pessoal Bom, tudo o que a gente tá fazendo aqui Vocês vão fazer em todos os lados Agora, pessoal, aqui, ó Vão quebrando aqui, ó Por exemplo, ó Intercaladamente Um sim Um não Um sim Um não Um sim Um não Um sim Um não Um sim Agora aqui é a mesma coisa Sabe aqueles campos de futebol Que é Uma linha mais clara E outra mais escura Então, né Vai dar esse Efeito aqui, ó Bom, pode limpar aí o inventário E peguem o Alan Verde Tem a verde alemão E a verde Vocês escolhem Aí vai de vocês Se quiserem escolher Alan Verde alemão, ó Essa é a verde alemão E essa é a verde Ó, vocês que sabem Eu vou escolher a lã verde normal Mas vocês podem escolher a verde alemão aí Ou até mesmo a outra lã vermelha Vocês que sabem Eu mesmo vou pegar essa verde aqui, ó Vocês vão ver o resultado que vai ficar, ó Aqui Ah, também tem essa parte aqui, pessoal Olha Ó Aqui Aqui na continuação, ó Um Quebra em oito aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Agora aqui Contém aqui Um Dois Três Quatro Cinco E Quebra em três Mesmo esquema do outro Aqui, ó Assim Um Dois Três Três Quatro Cinco E aqui Só completar, ó Oito E completo Que aí vai fazer Esse efeito aqui, ó Esse L Aqui Só que vindo de lá Entenderam? Ó Praticamente isso, ó Pega a linha aqui do L E quebra oito, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Pode vir aqui Agora traz aqui na diagonal Quebra três E puxa Pra cá E aqui Um Dois Três Quatro Cinco Bom, é assim que vai ficar Um levando o outro Deixa eu colocar aqui agora Agora aqui dentro, né Que Tem que fazer ainda Aqui Aqui vai ser um Bebedouro E um lugar de De lavar a mão E tal Bom, aqui, ó Peguem o bloco de Quarto Do talhado E façam a mesma coisa Usar Compreta Pega o arbusto Traz Traz mais uma camada Não tem segredo, pessoal É muito É muito simples Fácil E fica bonito De se fazer Aqui Podem vir colocando Aqui pode colocar o O quarto de talhado Assim Pronto Agora Vem preenchendo Aqui, ó Pra não ficar uma coisa Uma cerca muito baixa Assim Pra lá Aqui A mesma coisa Assim Aqui Que eu Não coloquei E nesse Era aqui Aqui Duas camadas Agora aqui Pronto Vai ficar assim, pessoal Vocês vão repetir Essa parte aqui Em todos Os lados Aqui também Ó Aqui É a mesma coisa Do outro lado Só ir colocando O quarto Talhado Assim, ó Beleza E vim colocando O Opa Vim colocando O arbusto Ó Aqui Vim colocando O arbusto Assim Com duas camadas Aqui Aqui Também Aqui Assim, ó Só repetir A mesma coisa Que fez Lá Do outro lado Agora é isso Só voltei A próxima teria Assim praça é só decorar no sentido de fazer iluminação que assim é de ver colocar uns bancos assim os bebedouros que eu falei os carrinhos de pipoca essas coisas assim ea as avenidas principais bom esse foi o vídeo de hoje e se você gostou deixe seu like se inscreva e comentei o que você achou da praça e e uma sugestão de construção tipo qual a próxima coisa que eu devo fazer uma delegacia um uma farmácia um mercado vocês que sabem podem comentar bom então é isso o vídeo de hoje galera valeu falou e foi